Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar do novo Compass Turbo Flex 2022 na versão Limit. Esse aqui é o verde Recon, não é novidade, mas vocês vão entender por que ficou tão bonito, por que eu estou falando com tanto entusiasmo do Limit na cor verde Recon. Vocês vão ver já. Bom, ele aqui está com o pacote high-tech, que garante aquela abertura eletrônica do porta-malas. Quando você passa o pé ali embaixo, abre o porta-malas automaticamente. Isso eu já tinha mostrado no outro vídeo do Série S. Agora vocês vão ver que bacana que ficou, combinando essa cor verde com o interior marrom, que também é um opcional desse carro. Olha só, o couro que acompanha aqui o forro da porta é marrom. Bancos de couro marrom. E agora dá uma olhada nesse painel, como ficou lindo. Também é marrom. E aqui, essa parte, ele ficou um bronze. Está também combinando com o interior marrom do carro. Dá uma olhada como ficou elegante isso. Vou até abrir a porta de trás aqui também. Olha que carro elegante. Muito bonito. Vocês concordam comigo? Esse carro ficou muito elegante. Vou entrar aqui para vocês verem o painel. Daqui de trás. Como ficou elegante. É muito bonito. Esse aqui é o Compass Limit Turbo Flex, com o pacote high-tech e o teto solar panorâmico. Muito lindo, né? Muito bacana. Bom, as funções. Essa versão Limit, né? Tem o ACC, que é aquele sistema que mantém distância do carro da frente, com segurança. Vou entrar aqui para vocês verem melhor. Olha que bacana. Botão físico aqui do volume. O painel grande, né? É todo digital. No pacote high-tech, ele também tem a identificação de placas de rua. Está vendo aqui? Aqui ele vai ler a placa de rua e vai falar para você. Toma cuidado. Aqui é 50, aqui é 60. Tem aqui o sistema de recarregar o celular por indução. Para os celulares que têm a tecnologia de recarregar sem fio. Só colocar o celular ali. Que é um material emborrachado. Muito bacana. E o telefone recarrega. E também não precisa de fio para fazer a conexão wireless. Android Auto e Apple CarPlay aqui nessa multimídia. Olha o tamanho dessa tela. 10,1 polegadas. É muito bacana. Pessoal, é isso. Esse é um resumão aqui do Compass Limit. Turbo Flex 2022. Um abraço. Deixa um like aí. Curte, compartilha. Um abraço.